Eu não vou acreditar nisso! Não vai acreditar? Não vou acreditar mesmo que a Emília tenha mentido pra mim, tá? A Emília é muito boazinha, ela é muito minha amiga. Até presente ela me deu esses óculos que você acabou de quebrar, né? Mas como você é teimosa, hein? E eu vou provar pra você que esses óculos não prestam. Claro, agora que não presta mesmo, né? Olha só como ele ficou. Já não prestavam antes, sua tonta. A Emília te deu esses óculos que fazem chegar tudo diferente. Tudo ao contrário. Anda, bota os óculos. Bota os óculos. Tentar, né? Agora dá uma olhada no pesadelo. Que gato! Que coisa linda! Ora, muito obrigado, Yara. Muito obrigado. Como eu não tinha reparado nele antes? Que gatinho! Ora, né? Até que enfim alguém reconhece a minha beleza, né, Cuca? Acontece que você é feio, que dói, estrupício. O que faz você ficar bonito são esses óculos que a Emília deu para a Yara. Eles não prestam. Quantas vezes vou ter que dizer isso? Ai, que ódio, que ódio, que ódio. Olha lá, Narizinho. Olha quem vem chegando. O que foi, minha filha? O que aconteceu, filhinha? Olha lá, gente. Branca-flor, você voltou ao normal. Não conseguia ver pra ver nada. Você estava enfeitiçada, minha filha. Foi encantada pela mãe d'água. Que maravilha. Voltou a ser essa moça bonita. Tudo por causa da boneca de pano. Ela que levou a torda e a no bico. Tô com feliz, hein? Ai! A boneca de pano. Torda! A bonequinha, como é que você fez isso aí? Você vai me contar com isso? Espera aí, eu também quero saber de tudo. E então, dona Perla, a senhora vai querer mais alguma coisa? Essa toalhinha aqui, pode acrescentar. Achei muito fofa. Deixa eu ver o preço aqui. É, tá. Então, ó, tudo dá cem reais. Tá, o senhor, então, pode botar na conta, tá? Eu vou pagar depois. Depois? É, depois o espetáculo que nós vamos fazer aqui no Rial. Como é que é? Esse, o Elias, é um rodeio, sabe? Eu decidi que nós vamos fazer um rodeio aqui. Hum, um rodeio? Isso. Um rodeio. O Wilbert. O Wilbert vai domar um touro bravo. Vou deixar o ver. Bom, dona Perla, tá certo que o Cornet Teodorico falou que esse tal de Wilbert, ele, ele deu um jeito no touro do Cornet. Agora, e isso tá dinheiro? Não, porque esse tanto de coisa que a senhora tá levando aí, eu não vou querer levar prejuízo, não. Pode pendurar, viu, senhor Elias? Pode pendurar, que o senhor não vai se arrepender. Nós vamos ganhar muito de novo. Nós? É, o senhor vai ver. O grande Wilbert Adams, o maior peão de boiadeiro do Brasil, vai atrair muita gente aqui pra essa região. Um monte de freguiças aqui pra sua venda. Azurzinho, folha seca. Vamos simbora pra venda, porque a dona Perla já deve ter acabado de fazer as compras dela. Ô, foi assim, foi assim. Ó, vai lá você que eu tô num aliezer que faz gosto. Eita, senhor, mais lesado que eu, cê não tá, não. Ó, cê, Azurzinho. Ô, viacho. Cês dois pra ficar mais lerdo tinham que ter muita rapidez mesmo. Parecem duas lesmas manca. Vamos simbora. Ah, mas nós não é peão, senhor. É, nós é dupla sertaneja. Dupla sertaneja, que nada. Eu nunca vi vocês cantando porcaria nenhuma. Ah, mas é claro. Nós não acabemos de compositar a nossa música. Também? Com essa trabalheira toda aqui, que a gente não vai compositar mais nunca. Ah, não é que é. O que achou? Vamos simbora. Vamos simbora. Nós temos que fazer tudo, a sua sacana. Vamos lá. Oxa. Esse rodeio tem que ser um sucesso, viu? Eu tô com uma bruta conta lá na venda do seu Elias. É, que eu vou ter que pagar. Vai se acostumando. De agora em diante, além das minhas contas, você vai ter que pagar também as da sua família. Família? É, ouvi dizer que você tá noivo. E se tá noiva, é porque quer casar, ter filhos, construir família. Mas a língua quilométrica não cabe na boca, não? E escapou. Agora me diz uma coisa, hein, Wilbert. Como é que você fez pra convencer a Branca Flor a noivar você? Ela gostava tanto do Polidoro. Que Polidoro, que todo mundo sabe que Branca Flor arrasta um trem desse tamanho por Wilbert Adams. Como todas as mulheres, aliás. Sei. Ah, até que enfim chegaram as duas tartaruguinhas trazendo o resto das minhas compras. Mas que tartaruga? Foi assim, é que tinha alguma tartaruga lá que era pra nós trazer. Eu não vi tartaruga nenhuma. Também esse bicho é tão ligeiro que às vezes escapa da revista, né? Ah, eu mereço. Isso é que dá contratar peão pela metade do salário. E você, hein, Wilbert, ainda não me respondeu. Como é que você fez pra convencer a Branca Flor a aceitar-se sua noiva? Todo mundo sabe, até aqueles dois palermas que acabaram de sair, tão careca de saber que ela é apaixonada pelo Polidoro. Polidoro. Who is Polidoro? Isso quer dizer, quem disse que Polidoro é páreo para... Wilbert Adams. Desde quando eu tenho medo da Yara? Pois devia ter, viu? A Yara deve ficar tiririca quando descobrir que você arranjou aqueles óculos pra ela. Vai querer se vingar. Ela não pode fazer nada comigo. Nem me encantar e nem me transformar em pedra. Porque eu sou uma boneca de pano. Mas ela pode te arrastar pro fundo do riacho. E você tem um medo d'água que se pega. Não tenho coisa nenhuma. Ué? Que... Que o quê? É que se eu cair na água, é engolado. A Yara é fogo, Emília. Em teu boto, tem medo dela? Ela que tente fazer alguma coisa contra mim ou contra a Branca Flora. Lá vai ver o que é bom pra tosse. Tchau, Susi. Oi, Emília. Emília. Esta é uma meca. Ai, verdadeira, hein? Que gatinho que você tá. É a coisa mais linda, mais boba, mais tchuga-tchuga. E não é que sou o mesmo? Eu agora vou passar de chamar de sonho dourado. Agora, se você quiser, eu posso ser o seu sonho dourado. Ai, Yara, me dá aqui essa porcaria desses óculos de uma vez. Agora, olha bem. Olha pra esse estropeço. Certo, Emília, tira esse monstro daqui, coisa feia, morosa. Ora, também não preciso exagerar, né, Yara? Meu querido, exagero é te chamar de pesadelo. Teu nome devia ter assombração. Agora, acredita que a Emília enganou você com esses óculos? A Emília vai se ver comigo. Ninguém, mas ninguém engana a Yara assim. A Emília me paga, a que se paga. E aquela branca-fô... Também. Ai, branca-fô, você não sabe como eu tô feliz que o senhor voltou ao normal. Ai, eu também tô feliz por dia mais, Polidoro. Ai, tá parada o tempo todo naquela posição, sem poder me mexer. Eu distalto, me dá uma dor danada nas costas. Polidoro, mas se você tava aqui o tempo todo, por que você não veio falar comigo antes? Eu confesso, eu... E eu tava me escondendo de você, por que... Eu queria que você seguisse com a sua vida. Mas por que, Polidoro? E eu... Eu não queria que você ficasse comigo, que foi acusado de roubo. Mas eu... Eu não consegui parar de pensar em você e o meu mundo sequer. Agora que nós dois estamos juntos de novo, eu não vou te perder de jeito nenhum. Quero que nós dois fiquem juntos pra sempre. E você não pode fazer isso. Onde acha? Mas por que eu... Se eu gosto de você, você gosta de mim, nós dois gostamos de um dos outros, por que eu não posso beijar o senhor? E eu não posso beijar você agora, Polidoro. Por que? Por que? Por que? E eu tô comprometida com o Rio Partiada, despedida. O que é que você tá me dizendo pra cá? Aí você foi embora da companhia daquele jeito e eu... Você... E você ouviu muito do bem. Eu tô comprometida com o Rio Partiada, Polidoro. O Branca Flor... Onde acha o Branca Flor e o Rio Partiada? E eu vou tirar essa história limpa. É agora. Branca Flor, você não quer brincar de corda com a gente, não? Branca Flor! O que que tá acontecendo? Aí eu vou atrás dela. Pedrinho! Você pode me emprestar o pangalhá? Mas é claro, Polidoro, pode pegar. Mas onde é que você vai, hein? Ô, Polidoro! Primeiro, a Branca Flor aparece aqui chorando. E depois, Polidoro todo bravinho. Aí tem conta. Onde é que você vai agora, hein, menino? Descobrir o que está acontecendo. Eu vou atrás do Polidoro. Vou ver aquele papai. Peraí, velho. Ô, Zé! Ô, Azuzinho! Você já terminou de compositar a letra da nossa música? Mas ainda não. E você, você já terminou de compositar a nossa melodia? Também não. A de acho. Ó, meu, então. A gente descansar um pouco. Verdade. Pois é, Azuzinho de sono! Ah, pegou! Eee, babado! Olha, senhor! Ai, não vai ter que ir lá. Ai, tá! Não, não! Para, 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 para! Eu já disse, escapou. Bota isso aqui no lugar. Das talk. Bota isso aqui no lugar. Ah, bom dia, senhor. Conta pra mim. Por que você tá chorando? É que eu... Eu gosto do Polidoro. Mas não tem problema. Ele também gosta de você. Você tinha que ver o chance que ele ficou quando era ficando com uma em pedra. E eu tô comprometida com o outro. Com quem? Com o Bilberg e Adelis. E a onda, companheira, eu odeio. Fofoqueira dos infernos. Tem que tinha que ficar falando pra pérola ruiva que eu fiquei novo da branca flor. Sabe o que você parece? Você parece aquelas fofoqueiras de janeiro. Eu não sabia que era segredo, Bilberg. Ah, segredo não era. Mas não era pra ficar espalhando por aí, não. Eu já te falei que as minhas chãs não podem ficar sabendo. Se ele perguntar por mim, diz que eu fui por aí com o violão embaixo do braço. Polidoro. Cadê o Wilberto? Ele foi por aí com o violão debaixo do braço. E quem é que você tá fazendo a barba, então? A minha. Eu conheço as marcas de bota. O Balemar. Então, onde é que você vai, Polidoro? Polidoro! Seu bocô... Parado, Wilberto! E eu quero falar com você agora. E é sobretanto a fuma. Se você não gosta do Wilberto, quem me não compromisso com ele, olha? Não é farsa, Narzinho. Não é tão simples assim, não. O Wilberto é danado de ruim. E eu tenho medo que ele possa fazer algo contra o Polidoro. E você não conhece, Gilberto Adão. Aquilo lá só tem o rosto bonito, mas o coração... E é feio que dói. Ora, ora, ora. É agora que eu pego essa lambosgoia de vez. Safi! Safi! Oh, Safi! Olha lá, Safi! Emila, o que você tá fazendo aqui? Aí depois eu explico. Safi, olha lá! Não olhe pra ela! Proteja os seus olhos! Por favor! Safi! Será se ensinado daqui, Safi! Por favor, Safi! Safi, rápido, Safi! Safi!